José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa fala a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga possa estar com ela na hora do parto. Deocleciano suspeita que Morena está grávida. Maria Santa e Morena se tornam melhores amigas. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto. José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele não ouve os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado da sua esposa Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena. Inscreva-se no canal para mais vídeos, deixe o like e compartilhe o vídeo.